Serginho, técnico do PAEC, lamenta a quantidade de empates conquistados pelo clube na Copa Paulista. Mas destaca a preparação do time durante o campeonato para a próxima temporada. Em 2012, o time da capital buscará o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. Nós infelizmente temos aí os... tínhamos os quatro primeiros, né? Passamos por um que foi o Osasco. Agora a próxima quarta-feira tem o Taboão, jogo difícil na casa do adversário. Mas a gente também tem apresentado um bom futebol e a gente espera conseguir um resultado positivo lá para ainda ter, almejar, encostar e incomodar bastante quem está na nossa frente. Desde o início, desde quando nós apresentamos dia 26 de junho para a preparação da Copa Paulista, era a preocupação nossa de montar uma equipe. E se precisasse para algumas contratações, já passou para enxertar na A2. A gente está analisando o campeonato, procura ver outros jogadores e a preocupação nossa é realmente montar uma equipe muito forte para disputar a A2, porque a nossa intenção é subir. A grande maioria dos empates nós deixamos de vencer. Nós tivemos o primeiro jogo contra o Taubaté aqui, vencendo por 2 a 0, eles com um jogador a menos. Acabamos sofrendo um empate no final. No jogo do Taubaté aqui dentro de casa, dominamos o jogo, não conseguimos fazer o gol. Corinthians aqui dentro, tivemos um pênalti no finalzinho e não fizemos. Então, teve jogos que a gente podia hoje estar tendo uma situação melhor, mesmo não apresentando um bom futebol. Mas, infelizmente, em uma competição de 3 pontos, às vezes é até melhor você perder algumas e ganhar as outras. Nós hoje temos 3 vitórias, se a gente terminar empatado com alguém que está na nossa frente, a gente já vai ter deficitário nisso. Mas, no meu modo de ver, nós deixamos um pouco a desejar, em relação aos empates. Porque oscilamos dentro do jogo, fazíamos bons jogos, caímos durante a partida. Enfim, é uma coisa que a gente tem que analisar depois com uma cabeça mais fria. Transcrição e Legendas Pedro Negri